Luciano? E aí? Oi. Sabe que é bom ter namorada de novo? É. Que bom que você acha isso. Mas, Luciano, eu preciso falar uma coisa muito séria com você. E... se você me perdoar por mais esse vacilo, aí eu acho que realmente a gente pode ser feliz junto. Você sabe como é que vai estar o tempo amanhã, hein? Não, eu posso pegar no meu notebook pra você daqui a pouquinho. Que bom, né? Que bom que ele foi poupado da faxina que alguém fez aqui no Lockheed. Ah, por falar em ladrãozinho, alguém ia ouvir de Caio? Eu não. Mas também não dá, né? O cara sai daqui quando o Galo canta e só volta quando a Coruja dorme. Mas também depois de roubar as nossas coisas, ele vai ter cara de aparecer aqui, né, Paul? Ah, ele ter ido nos ensaios do quadribando? De maneira alguma. Não? Seguinte, eu vi o Caio na escola. Só que ele só volta pra quadribanda quando eu devolver o que ele roubou. É, ou seja, nunca. Bota aqui não. Bota aqui não, bota aqui não. Bota aqui não, bota aqui não, bota aqui não, bota aqui não. Eu boto uma fé no garoto. Certo! Oi? O que que tá rolando aí, cara? Oi? Não sei, não sei o que tá rolando. É, de coja de aluno não dá, irmão. Ele era o porteiro. Quem? Tá rolando que eu acabo de queimar minha língua, gente. O Caio devolveu tudo que ele roubou em novinho em folha. Ai, tomara que o Caio entenda a minha atitude, né? Minha intenção é promover a paz, não a guerra. Pelo amor de Deus. É, eu acho que você foi super generosa. Imagina, mandar entregar no loft tudo que o Caio roubou. Até um baixo novo você deu pra ele, isso é incrível. É, Domingos, eu não posso esquecer que ele fez o que fez pra me proteger, né? Além do mais, eu queria que o Caio me desse uma força com o pneu pro Valentina. Tô botando muita fé nele, sabia? É, isso eu devo admitir. O que o Caio tem de marrento, ele tem de talentoso. Nossa senhora! Não, até aquele podcast lá que ele faz, aquilo é um sucesso. Todo mundo adora, eu tô divulgando pra todo mundo. Será que ele vai ficar chateado? Como é que a gente pode prever o que passa naquela cabeça do Caio, né? É. Só tem uma coisa que eu tenho certeza que passa direto lá naquela cabeça confusa. O quê? Você, amiga. Será? Hum, será? Ficou balançada, né? Ai, nem você de novo também. Ai, é verdade. Ai, é verdade. Quem será? Obrigado. Valeu. Caramba, eu nunca esperei que isso fosse acontecer. Não, sinceramente eu tô... Tô, sei lá como eu tô. Eu achei que fosse mais fácil o sertão virar mar do que o Caio devolver essas coisas. É, é. Ele ia até comprar um auto novo, né? Um baixo. Ó, eu vou falar uma vez só. Ele comprou um baixo novo, tá? É, cara, você tinha onda com a nossa cara de vez em quando, não tira? Não é possível. Tirar onda pra quê? Não surfar? Só tava tentando elogiar o atitude do Caio. Ah. Se é que foi uma atitude do Caio também. Não, Bruno, também não é assim, pô. Não precisa tanta desconfiança. O cara teve uma atitude legal, se esforçou, merece um voto de confiança. A gente tem que baixar a guarda. Agora, falar em voto de confiança... Eu acho que a gente tem que trabalhar, sabe por quê? Porque daqui a pouco a Isamastor vai achar que eu passo um pano pra vocês. Vagabundo desinteressado de trabalho. Não, vagabundo não. Vagabundo não. Porque a gente trabalha, estuda e trabalha e estuda muito, hein? Ah. Você acha que a gente estuda muito, trabalha muito? Eu acho. Você acha? Eu acho. Porque trabalha muito o Luciano, rapá. Tá lá no Marubá ralando. Vai, vamos ajudar. Vamos, 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 vamos. Vamos lá, cara. Então toma aí. Todo mundo trabalha, mas ninguém desenha como eu, hein? Não, não, não. Ninguém pegar danqueiro é como eu. Não, devagar do tapete. Não, ali voou, voou. Pode. Ah, não, não. Chega, chega. Chega com essa caçada barata aí, pelo amor de Deus. Não aguento mais. Tô caçado. Se for bem, a barata já até voou pela janela. Não, talvez. Talvez. Vai matar essa barata, meu filho. Você nunca ouviu a lei da física que uma barata voadora cabeluda e Yasmin Fontes não ocupam o mesmo lugar no espaço? Vai caçar a barata? Ah, tá bom, tá bom. Eu vou. Eu vou matar essa barata, nem que seja a última coisa que eu faça na vida. É. Não. Última não, última não. Penúltima, né? Porque tem uma mais importante aí, cê sabe, né, Mariana? Vem cá, só um beijinho, só pra recair da energia agora. Ah, meu baratudo. Vem cá, Mariana. Fala, Viridiana. Fala que eu não gosto de suspense, não. Fala logo. É que não é fácil falar assim, Lu. É como se eu tivesse dando um tiro no meu próprio pé, entende? Não. Cê pode ser mais clara? Eu armei com você, Lu. Eu sei que eu tava errada, sabe? Eu já cresci muito depois de tudo isso que eu fiz. Só que eu só quero que você entenda que eu fiz tudo isso pro seu bem. O que que cê tá falando, Viridiana? O que que cê armou pra cima de mim? Tchau. Tchau.